Música Raquel, tá me ligando, eu dou número privado Pô, eu pedi um hamburgão aí Pensei que fosse eles, né Porque tá meio atrasado Mas o que você me conta Quê? Chegou o novo notebook da Legion? Novinho, novinho, novinho Tá vindo aqui pra casa Então esquece Nem tô pensando mais em hambúrguer agora Vou buscar então Nossa, que notícia boa Big beijo pra você Música Música Que maravilha Estou com o novo notebook da Lenovo Da sua linha gamer O Legion 5i Olha que coisa mais maravilhosa Eu tava ansioso, né? Demais Ansioso demais Lembrando pra vocês, né? Quando você compra aí Um produto Lenovo Eles apoiam aqui Um instituto Ayrton Senna, né? A Lenovo tá sempre apoiando a educação Bom, guys Sem mais delongas Eu não vejo a hora De fazer esse unboxing Junto com vocês E mostrar Essa novidade Da Lenovo Que é o novo Legion 5i Porque tem muita coisa nova Tem muitas features Pra quem é gamer Que com certeza Precisa streamar E eu quero que vocês Acompanhem comigo agora Isso aqui é um momento Que todo gamer ama, né? Pegar um produto zerinho, ó E tirar o lacre aqui, ó Que maravilha Ao mesmo tempo Que dá uma dozinha, né, cara? Uma felicidade Ai, ai, ai A gente sabe que é uma máquina potente Que ela tem que vir Tem que vir bem protegida Nossa, ele é muito fino, velho Mano, eu tô surpreso demais Não, é sério Eu tô surpreso demais Eu pensei que fosse, tipo Só espuma Mas é espuma E o Note Nossa, cara Eu tava com o Legion Y540 E ele afinou bastante aqui, cara Que bacana Olha que coisa mais linda Que coisa maravilhosa Minha primeira impressão Que eu tenho aqui Do Legion 5i Então vamos abrir ele Agora aquele momento da hora Rapaz Bonitinho Olha o tamanho da tela dele Pra você que não curte, né? Tem aqui aquele fecho Pra você ficar, tipo Seguro Com a sua webcam Agora que a gente vive Em tempos de home office, né? Você tem essa segurança Muito bacana, guys Tá aqui Essa fera Legion 5i Guys Desenvolvido especialmente Pra gamers profissionais E usuários que precisam De alta performance O Lenovo Legion 5i Conta com um processador Da décima geração Intel Core i7 Placa gráfica Dedicada a Nvidia É isso Nvidia E ela vem daquele jeito forte GeForce RTX 2060 De 6 GB E memória RAM De até 16 GB Muita coisa Volto a avisar pra vocês Que pra streamar Já é o suficiente Conta com tecnologia Legion Code Front A gente sabe que Pra notebook é importante Ele tá sempre friozinho E pode ter certeza Que com o Legion 5i Ele vai tá Cara, essa pra mim É a cerejinha do bolo Você pode conectar Até dois monitores Pra você fazer a sua stream Pra jogar com mais qualidade E ainda conta com Baita De um teclado Retro Iluminado Pra deixar o seu setup Perfeito E aí rapazera Curtiram? Eu curti demais Realmente Uma baita De uma máquina Pra você que quer jogar Se divertir Trabalhar Streamar Dá pra você fazer Com certeza De tudo aqui Claro O slogan Não foge Estiloso por fora Poderoso Por dentro Qualquer dúvida Procura as redes sociais Da Lenovo Beleza galera? Então é isso Eu fico por aqui Tomara que vocês tinham curtido And when I do I could never get no sleep